Oi, gente! Aqui fala é a Bigmer. E, bom, gente, no vídeo, eu tô aqui no Hide and Seek, junto com a minha irmã. Oi, gente! Tudo bem? E é um Hide and Seek diferente, né, Carol? Isso mesmo! É aquele de objeto, é tipo um Blox Hunt, né, Biagrama? Sim! Só que ao invés de ser igual, porque o Blox Hunt a gente escolhe os objetos que a gente quer ser, aqui no jogo a gente já spawna com um objeto aleatório, né, Biagrama? Exatamente. Inclusive, eu sou Seeker. Você é Seeker? Eu sou Seeker. Começou bem, hein, gata? Eita! Que isso, menina! Normalmente, eu nunca sou Seeker nesse jogo de esconde-esconde que a gente grava, né? Mas, ó, você tem que se esconder bem nesse jogo, viu? Porque é só relar que você já é pego, Biagrama. Tá, então bora, vou ter que sair... Lá vai a Biha relando em todos os objetos. Então vai que nem um Blox Hunt que, tipo, gasta o negocinho, né, só encostando. É, só encostando, Biha. Mas é meio bugadinho só ir só encostando. E tem muito... Como é que fala? Não é acessório que fala a palavra? Como é? Muito item, tem muito item. Então, uma boa sorte para você! Eita, Biagrama. Tá encostando em tudo e não acho nada. Eu tô percebendo, eu tô despectando. Continua aí, Biha, que vai dar tudo errado. Por que você tá passando no mesmo lugar? Porque eu não sei. Olha, se você não sabe, imagina eu, entendeu? Imagina eu... Peguei uma pessoa... Isso aqui é uma pessoa? Tchau. Caraca, eu tava mó escondida, Biha. O que você foi enxeretar ali atrás, mano? Não, Bi. Olha, isso aqui é uma pessoa! O coração... O coração coisa... Aí, ó, peguei. Conta o coração coisa porque é. Aham! E aí você tem que encostar de novo pra ter certeza. Que tudo! Você foi a minha primeira vítima! Você me odeia, né, Biha? Você me odeia. Faltam dois, não é? Esse mapa é muito grande. É muito grande mesmo. Mas você escondou a maioria no mesmo lugar? Aqui, ó, uma pessoa aqui. É uma pessoa aqui. No mesmo lugar que você estava. Vai, cadeira! Peguei a cadeira. Falta uma. Falta uma pessoa, Biha. Uma só. O problema é saber quem é, né? Pegaram! Ganhamos! Muito bom! Foi eu que peguei? Não sei. Acho que foi. Você pegou três, eu peguei duas. Ah, eu sou muito bom! Que tudo! Adorei esse jogo! Bora! Começou! Eu sou um objeto! Então, a gente não escolhe o objeto, certo? É verdade. Eu já nasci com... Ai, não posso falar, né? Sim, eu também. Porque se eu não me engano, quando a pessoa é pega... Ela vira seeker, viu? Sério? Sério, Biagrama. Quando a pessoa é pega, ela vira seeker. Ai, que ódio. Eu já estou escondida, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu não sei onde eu estou. Ah, imagine eu, Biya. Eu estou meio bugada. Eu estou em um lugar. Isso eu sei, sabia? Eu também estou. Eu estou em um lugar. Não, eu estou tentando me enfiar num lugar para eu ficar... Vão me achar. O seeker já está procurando? Já, eu. Ah, dá para expectar. Dá para expectar. Eita lasqueira. Eu acho que eu estou meio escondida, porque eu me buguei. Você bugou, Biya? Só se verem ali. Mas onde que expecta? Lá embaixo está escrito expectate, não está a gata. Poxa, ela está lagada. Quem está lagada? A menina, mas tem ela aí. Coitada da Renarou. Renarou, corre Renarou! Não, é Renarou Blox, Carol. Ah, tá. Desculpa. A Heloísa está caçando os outros. Eu acho que aqui para pegar é só você encostar nas coisas, se você não estiver doida. Ah, tem 50 robux para congelar um seeker com geloides, Carol. Tem como congelar? Cadê? Com geloides, ali no canto. Acharam alguém ali. Falta só eu e você. Tem pouca... Meu Deus, me pegaram! Te pegaram? Me pegaram, Biya. Já me pegou, não? Eu só estava existindo. Agora só falta você. Sério? Viu? Eu estava querendo fazer maldade com o seeker. Então eu faço. Deixa eu entender se é relando. Congelou? Seeker's win. Me pegaram? Te pegaram, eu acho. Foi você. Ah, eu só relar! Perdeu, boboca. Eu estava passando em tudo aqui, pulando. Ah, ô louco. Sua nuve. Como é que congelou vocês? Não, porque na hora que coisou, apareceu um negócio. Poxa. Você gosta do robux à toa? Poxa. Novidade. Eu queria te congelar porque você estava do meu lado. Daí, se eu tivesse conseguido te congelar, você não teria me pegado, entendeu? Que pena. Senta e chora. Bora! Meu Deus, que fofo! Não é uma loja de brinquedo, Bia! Que fofo! Nossa, eu vou tentar me esconder bem de novo, porque na outra partida eu achei que eu estava tão escondida. Achou errado. E sabe, uma pessoa entrometida. Que pessoa? Não sei, Bia, não sei. Bixi, onde eu posso me esconder bem escondido? Eu não sei, onde eu posso me esconder bem escondido também. Talvez aqui. Mas eu não sei se é um bom lugar. Ah, eu me escondi, eu me escondi. Aqui, será que é um bom lugar? Não, é horrível. Não sei, Bia. Eu já estou espectando a Seeker e ela já pegou um monte de gente que estava parada ali no meio. Calma, eu me enfiei ali, só não sei se vai rolar. Vixe! Não, não vai rolar. Já tem três Seeker já. Eu achei que ela estava onde eu estava. Quatro Seekers agora. Eu não vou ficar espectando, não. Espectar é muito arriscada. Não, não vai rolar. Aqui, o meu negócio de frizz não foi à toa. Está aí ainda? Está aqui para eu usar. Se alguém chegar aqui, eu vou coisar. Ah, daí a pessoa vai desconfiar, né? Está bem. Não! Você trava todos, Bia. Eu travei a menina. Ah, mas me pegaram mesmo assim, amor. Ah, poxa. Mas eu travei a menina quando ela veio me pegar. Ah, então é tipo uma Game Pass? Mas ela fica? Eu não sei. Mas eu acho que é por causa que eu passei por cima de uma Seeker. E quando passa por cima, pega mesmo, entendeu? Ah, entendi. Mas eu achei interessante. Será que eu estou bem escondida? Eu não sei se eu estou bem escondida. Eu estou só analisando algumas situações. Nada paro para mim. Eita, que isso, menina? Que isso? Nem eu sei, na verdade, onde é que eu estou. Se alguém chegar perto de mim, eu não vou saber dizer não, viu? Quando você menos esperar, eu vou te pegar. Onde é que eu estou? Deixa eu ver essa pessoa. Não, não estou ali. Não, nem aqui. Fala para mim, o que você é? Eu não sei o que eu sou. Vem. Não faço ideia. Deixa eu ver a Bia. Cadê a Bia? Bia Gamer. Cadê a Biazinha? Mano, eu não sei onde é que eu estou. Eu estou doidona. Eu estou não precisando de tudo que eu estou vendo pela frente. Três minutos e pouco ainda de partida. Eu acho que não tem ninguém perto de mim. Eu não tenho certeza. Fala aí para mim onde você está. Eu não sei, eu não sei. Então você está lá embaixo. Lá embaixo? Mentira, eu não sei. Por que? Tem andares? Tem, né? Fofa, tem o segundo andar. Ah, tá. São dois andares. São três andares, pelo jeito. Três? Três. Ah, eu não sabia. Eu também não sabia. Daí eu me enfiei no primeiro. Ah, falta quatro pessoas. Nossa, esse mapa realmente tem muito item. Que isso, gente? Aí você está saindo relando em tudo. O quê? Ai, que susto. Achei que tinham me pegado. Mas era a menina que eu estava expectando. Tipo, pegou uma e do nada a minha visão mudou. Nossa, eu tomei um susto, mano. Falta você e mais dois. Não, eu... Só falta eu. Só falta eu. Esse mapa é muito grande. Muito mesmo. Muito mesmo. Deixa eu olhar alguém. Eu não sei onde é que eu estou. Se eu olhar alguém, deixa eu parar de expectar para ver. Onde é que eu estou? Tem algum ciclo perto de você? Eu não posso dizer nada, porque senão você pega. Claro que pode. Tem dois minutos e pouquinho, viu? Dois minutos e pouquinho. Nossa, eu estou te expectando. Eu estou ficando tonta. Você está rodando a tela. Meu Deus do céu. Mas lógico, eu tenho que passar em tudo. Que agonia. Você está rodando. Cada mini cantinho eu tenho que passar. É verdade, Bia. Tudo é importante de se olhar, Bia. É verdade. O que é isso? Prop jumping coming. O que é isso? Vocês vão pular mais alto? Não sei. O que aconteceu? Não. Será que mostra onde eu estou? Não. Não está mostrando nada. Apareceu umas bolinhas no mapa. Você está vendo? Não. Aí a bolinha passou em cima. Não foi isso? Não tem nenhuma bolinha. Ou é essa gosma que você pula em cima e você pula mais alto? O que é, gente? Sei lá. Eu não entendi nada, Bia. Será que eu não tenho um negócio para comprar para ver onde você se escondeu? Não sei. Nossa, não tem ninguém aqui mesmo. Ninguém. Eu vou ganhar um minuto e pouquinho. Vai lá. Ai, delícia. Que isso, galerinha. Que isso? Mas você se enfilou num lugar muito bom, então, né? É. Você está no lugar meio óbvio. Depende do ponto de vista. Talvez. Fala para mim. Você está no primeiro andar, no segundo ou no terceiro? Eu não sei. Eu não consegui descobrir isso. Você não subiu escada nenhuma, não? Não que eu me lembre. Eu acho que não. Eu não sei, mano. Eu só fui andando. Eu só fui andando. E é isso. Vai faltar um minuto. Meu Deus, eu vou ganhar. É sério isso? É sério isso? Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Cadê, Bia? Cadê? Quem te pegou? Não sei. E onde você estava? Na estante. Que estante? Aqui na estante. Ai, eu passei por aqui dez vezes. Eu estava mó escondida, Bia. Como me acharam? Noob, noob. Noob é você? Eu vi a última. Você pega, filha. Se manda. E daí, eu congelei o Seekers. Porque você pagou Robux, né? Ah, palhaça. Bora, meu Deus. O que, Bia? Grama? Você está na praia. Que delícia. Vamos para a praia. Gente, eu não estou entendendo o que eu sou. Imagine eu, Bia Games. Cara, eu vou fazer isso aqui. Espera aí. Nossa, pior que... Olha, vai ser meio coisado esse aqui. Porque o que eu sou, ele tem que ficar no baixo. Então, se a pessoa vir aqui e relar em mim, eu já fui para o belelé, entendeu? O que eu também tenho que ficar no baixo? Ah, eu vou chorar. Eu sou uma coisa meio coisada, sabe? Alguém já foi pego. Alguém já foi pego. Sou uma coisa que eu não entendi muito bem, que eu só me enfio em qualquer canto. Pelo que eu vi aqui, tem baldinho de areia, tem bola de praia, tem boia. É, estou vendo uma boia pulando. Tem... Nossa, eu acho que você pega muito fácil. Tipo, muito fácil mesmo. O que você era? Eu estava aqui, ó. Vem cá. Não posso. Eu estava aqui no meio da... Na sua frente, eu estava. Você era um baldinho de areia? Não, eu era um copinho. Sei lá o que era aquilo. Eu acho que era um copo. Um copinho na boia? Na boia, não. Um óculos? Não, eu era um copo. Tem um óculos aqui. Peguei um óculos. Eu era um copo. Tá bom. Você era um copo. E acabei de pegar um baldinho. E como você dizia que não sabe o que era? Porque eu não estava... Eu estava em dúvida se era um copo ou não. Daí eu fiquei no meio dos negócios lá. Entendi. Erbia Games. Entendi. Nossa, mas o mapa aqui também é muito grande. Bem grande mesmo. Eu estou relando em tudo aqui. Mas eu não estou pegando nada. Acho que eu peguei uma pessoa. Para não falar que eu não peguei ninguém. Eu peguei você. Ah, você é uma palhaça, né? Você e mais duas. Você está olhando na minha tela? Você e mais duas. Não, pior que não. Que isso, gente? Falta duas pessoas. Opa! Aqui é uma boia. Aqui pega... Aí peguei. Boa. Ganhamos! Nenhuma que a gente jogou, os Raiders ganharam. Verdade. Porque é muito difícil, Bia. Pois é. Eu quase ganhei na real, né? Mas aí me acharam. Mas, bom, gente. Comenta aí nos comentários se vocês querem menos jogo aqui no canal. Isso mesmo. E não se compreenderam nas redes sociais no blog. Os links estão aí embaixo na descrição. Hoje eu sei o arco de Bia Gamer. Quando for comprar o Robux ou o Premium, escreve lá. Bia Gamer. Me siga em todas as nossas redes sociais. E entrem no nosso servidor do Discord. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Vocês gostaram? O pessoal vai continuar. S치가 hoje. Tchau. Tchau. We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight